Otários. Todos nós somos grandes otários. Você vai entender agora em dois minutos o porquê que você está aí hoje sem poder trabalhar. Preste atenção no que vocês vão ver agora. Vocês sabem porquê que os governantes impõem medidas restritivas ou lockdown para o seu povo? Por conta dos leitos disponíveis nos hospitais. Se os leitos estão poucos ou estão quase lotados, os governantes obviamente acendem o alerta, determinam tais medidas. Obviamente que ninguém quer ver pessoas morrendo na frente dos hospitais sem ter atendimento. Contudo, no Pará, hoje, gente, o número de casos de contaminação é menor do que no auge da pandemia do ano passado. É praticamente a metade menor. Dê uma olhada agora o que vai aparecer aí na tela de vocês. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, que é inclusive da própria CESPA, ela é de junho de 2020, onde se registrava, gente, 371 novos casos de coronavírus em uma semana. Hoje, nessa segunda tela, a CESPA está registrando, gente, 182 novos casos por semana. Praticamente diminuiu a metade o número de contaminação por semana. Aí você pode se perguntar agora, né, mas por que tão que o governo, o Helder Barbalho aí, determinou essas novas medidas restritivas? Estou aqui sem poder trabalhar, com minhas contas atrasadas, minha vida financeira está um caos. Eu pensei que os casos tinham explodido e eu estou aqui preso para tentar salvar vidas. Não, gente, não foram os casos que explodiram. O que aconteceu, gente, foi que o governo do estado do Pará diminuiu a quantidade de leitos disponíveis. Prestem atenção agora nessas duas imagens que vocês vão ver, que também é da própria CESPA. Prestem atenção nas setas amarelas que vocês estão vendo nelas aí. A primeira tela que vocês estão vendo é de julho de 2020, ou seja, o auge da pandemia ano passado, onde o estado tinha, gente, 1.572 leitos clínicos e 722 leitos de UTI. Hoje, inacreditavelmente, Helder Barbalho reduziu para menos da metade essa quantidade de leitos que você está vendo aí. Presta atenção agora nessa segunda tela. De 1.572 leitos clínicos, ele reduziu para 601. De 722 leitos clínicos de UTI, ele reduziu para 409. Entenderam o que está acontecendo? Não foi o número de contaminação que aumentou. O que aumentou foi a irresponsabilidade criminosa do governo do estado. E quem vai pagar essa conta? Mais uma vez, todos nós, otários que somos. Ah, gente, mais lembrei. Semana que vem começam as obras de reforma do Mangueirão, nosso estádio de futebol. Serão quase 200 milhões de investimento. Algumas pessoas podem até morrer aí na frente dos hospitais sem leito, mas, pô, vamos ter um dos maiores estádios de futebol do Brasil.